Você esqueceu um detalhe Não finja que não percebeu O acaso falou o seu nome pensando no meu Não olhe pra mim com essa cara Você ainda não entendeu Eu nasci com o direito a ser dona de tudo que é seu Eu tenho em minhas mãos esse contrato assinado Com sangue derramado em papel A chave e a escritura de um palácio no inferno Por um quarto e sala no céu Você quer vender sua alma? Você quer vender? Quanto é? Você é dos meus Na minha laia Então faça o seu preço e depois pague pra ver Qual é? Você já conhece essa lenda Não finja que você não leu Você anda cruzando demais seu caminho no meu Não vejo motivo pra espanto Há tempos que a lei é assim Você só vai ganhar esse jogo se perder pra mim Eu tenho em minhas mãos esse contrato assinado Com sangue derramado em papel A chave e a escritura de um palácio no inferno Por um quarto e sala no céu Você quer vender? Sua alma Você quer vender? Quanto é? Você é dos meus Na minha laia Então faça o seu preço e depois pague pra ver Qual é? Qual é? Ai, 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 ai